Adeus, que me vou embora Adeus, custa-me dizer Eu vou mais ainda voltar Que o cantar é um prazer Oh linda, eu vou embora Oh linda, eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida Matar a quem me matou Oh linda, eu vou embora Oh linda, eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida Matar a quem me matou Oh linda, eu vou embora 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 Carina, queimante a filha Manatara, queimante a dor Oh linda, eu vou embora Oh linda, eu vou, eu vou Da vida, quem me deu vida Matara, quem me matou Oh linda, eu vou embora Oh linda, eu vou, eu vou Da vida, quem me deu vida Matara, quem me matou Oh linda, eu vou Oh linda, eu vou Obrigado Oh linda, eu vou Onde eu vou